Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais uma aula aqui no canal. Então, a aula que eu estava devendo para vocês, que eu fiz a pergunta lá na comunidade, se batesse a meta de 15 likes, e aí a última vez que eu tinha visto, eu já tinha 80. Então, eu estou devendo para vocês essa aula, então vim trazer aqui a aula, tá bom? Se você quiser mais interação aqui com o canal, fica ligadinho sempre na comunidade, que assim eu vou estar sempre postando coisas, fazendo perguntinhas e brincadeiras com vocês, tá bom? Bom, então eu já estou aqui com a cabeça cortada, e com a caneta aqui, pessoal, às vezes fica um farelinho de caneta em volta. Se a gente acabar costurando assim, se ficar numa parte que vai ficar visível, vai aparecer a caneta. Mas eu só vim aqui, ó, o feltro, ele ajuda a desfiar um pouquinho, você só vai fazendo uma limpezinha assim, tá bom? Na hora que você for pegar para costurar, você já faz essa limpezinha, é super rápido de fazer, e não toma muito tempo não, tá? E aí o acabamento vai ficar bem melhor. Bom, então aqui já estou com o corpinho, vou cortar também, tentando tirar toda a caneta para não ficar aparecendo. E eu vou começar a casear, gente, vou casear daqui, vou dar a volta, vou parar aqui, tá? Aí você vai encher aqui por cima e vai finalizar aqui, vai fechar normal, tá? A cabecinha, ó, você vai ter o cabelinho de trás e o cabelinho da frente. Agora a minha dica é para vocês que é iniciante, eu estou aqui com o lado direito do pano e o aqui é o lado do avesso. E eu quero que essa franjinha fique com esse biquinho virada para esse lado, não quero que ela fique virada para o outro lado. Vamos supor, então, eu quero que o cabelinho vai ficar virado para cá, então eu tenho que virar ele assim, vir aqui no avesso, riscar e cortar. Depois que a gente cortar, ele vai estar pronto assim, virado já na parte certa que eu quero que o cabelinho vai ficar, tá bom? Então eu vou cortar isso daqui, já mostro a montagem da cabecinha. A asinha é um feltro só, tá bom? O bracinho, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Esse chaveirinho, eu vendo ele no mínimo a R$4,50, tá? Por causa também desses bracinhos, gente, a parte mais difícil, não a parte mais difícil, mas a parte mais chata de fazer em produção esse tipo de chaveiro, são os bracinhos, porque são dois bracinhos para um boneco, né? Então é muito bracinho, gente, é muita peça que você vai ter que cortar. Além de você cortar os bracinhos, você vai ter que cortar a manguinha também, né? Então, além de mais material, é muito mais trabalho, tá? Então vocês atentem nisso. Se caso você quiser fazer uma peça do anjinho que vai ser mais rápido e mais em conta, eu aconselho vocês a cortar assim, ó, o bracinho com um tecido só, né? Vai cortar a manguinha também? Cola aqui, ó, a manguinha no bracinho assim, vocês conseguem imaginar aqui, ó, mas já tudo cortadinho, tá? Vai tá tudo bonitinho, tudo cortadinho. Você vai vir com esse bracinho assim, com um pano só, e vai colar aqui do lado do corpinho assim, tá bom? Cola aqui a mãozinha uma na outra e vai ficar também super bonitinho, se quiser colocar um tercinho aqui, vai ficar bonitinho também, tá? Mas esse modelinho aqui eu vou mostrar pra vocês com o bracinho cheio. Já vou pegar aqui a cabecinha, vou pegar o cabelinho, vou colocar aqui atrás, ó. Já vou colocar aqui o cabelinho na frente também, tá? Olha, já peguei a linha da cor do cabelo. Olha, pessoal, agora vocês veem aqui, ó, que vai ficar igual um sanduíche, né, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui com um pontinho. Importante que esse primeiro pontinho prenda os quatro tecidos. Ó, a gente vai dando uma puxadinha assim, ó, e caseando bem pequenininho, fechando o máximo possível que você conseguir pegar os quatro tecidos, tá bom? Se não conseguir pegar os quatro, não tem problema. Mas o pano marrom daqui de trás e o da frente, você tem que juntar eles, tá? Pra fechar pra dentro o paninho da cor da pele. Olha, vocês estão vendo? Vai ficar assim, ó. Então, eu vou fechar ele até aqui. Bom, pessoal, ó, já caseei, tá? Agora a gente vai levantar o cabelinho e eu vou vir aqui, ó, bem perto do cabelinho e já vou vir com a linha da cor da pele do seu anjinho, ó. E eu vou estar caseando já pra cá. Vou casear até aqui, mais ou menos, pessoal, ó. E aqui eu já vou encher. Bom, então já com a cabecinha aqui, né, gente, já feito, o que a gente vai fazer? É super importante a gente estar colando aqui, tá bom? Porque nunca é garantido que você vai ter costurado aqui e ter pego os quatro tecidos, tá? Sempre pode ser que fique sobrando aqui. Então, pra não dar nenhum problema na hora de encher o nosso bonequinho, a gente vai passar um pouquinho de cola quente aqui por baixo do cabelinho, tá, ó? É bem pouquinho a cola mesmo, tá, pessoal? Só pra prender mesmo aqui o cabelinho. Não aperta muito. Só encosta um pano no outro aqui. E agora a gente... Agora sim a gente pode encher. Para o bracinho, gente, como ele é muito pequenininho, Ah, eu achei muito trabalhoso a gente ter que fazer a manguinha com o branco e aqui com a cor da pele aqui, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a cor da pele aqui mesmo, tá? Como é clarinho, né, essa daqui com o branco, então eu acabei optando pra fazer assim. Eu peguei essa linha aqui, ó, que é clarinha, né? Que não é o branco. E caseei, gente, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Caseei daqui, dei a volta, prendi a manguinha, vocês tá vendo, ó, dos dois lados. E eu deixei essa parte aqui de baixo pra encher, tá? Então, o que que me auxilia a encher esse tipo de peça pequena é um pincel pequeno mesmo. Vou pegar o enchimento, vou empurrar lá dentro e vou finalizar aqui o bracinho, tá? Então, vocês entenderam, né? Vocês posicionam a manguinha e aí é só estar caseando, tá? Se caso os anjinhos que você for fazer for de pele morena, né, pele mais escura, então o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que casear o bracinho primeiro, tá? E vai deixar aberto aqui. Depois você vai vir caseando a manguinha da blusa, tá bom? E depois você enche, tá? Vai ter que fazer separado a parte. Agora, a montagem aqui do olhinho. Eu estou utilizando aqui a pérola, gente, se eu não me engano, ela é a de 4 milímetros, tá? Mas não tem problema, você pode estar usando a pérola que você tiver aí, mas eu recomendo de 4 pra baixo, tá bom? A de 3 milímetros também vai ficar boa. Ó, então a gente vai levantar o cabelinho, vou vir com a linha preta e vou colocar os olhinhos, tá? Já faço um nozinho aqui, ó. Aqui atrás não tem problema ficar de qualquer jeito, tá bom? Porque a gente vai tampar com o cabelinho. Pronto, gente, ó. Aqui o corpinho já está pronto. Vou vir aqui, vou passar cola aqui em cima no corpinho, ó. Levanto aqui com o dedo o cabelinho e vou colar só a cabecinha. Bom, já colada a cabeça, vamos erguer aqui, gente, ó. Passo cola aqui na cabeça, cola aqui e a gente vai colar aqui o cabelinho. Pra fazer o chaveiro, ó, pra ficar um jeitinho mais delicado, eu vou utilizar aqui é uns 25 centímetros de fita, tá? Você pega uma fita fina, não precisa ser essa, pode ser um pouquinho mais grossa, tá bom? Eu acho que essa daqui é a zero. Olha, eu vou vir aqui no meu saquinho de chaveirinho e o que que eu vou fazer? Eu acho que vai ficar muito mais bonitinho se a gente tirar, né, essa correntinha. Tira a correntinha. Olha, gente, eu vou pegar assim, ó. Vou passar a bola aqui, ó. Abro assim, ó, e vou abraçar aqui. Ó, isso aqui que eu vou fazer, ó. Vocês estão vendo, ó, como ficou? Bom, aqui pra gente acabar, gente, ó, vou vir aqui nas costas, vocês estão vendo, ó? Peguei aqui as duas fitas, vou posicionar aqui, ó, no meio das costas aqui do anjinho. Se você quiser tá dando um pontinho aqui e depois colando, vai ter mais certeza ainda de tá firme, tá bom? Mas eu acho que só com a cola quente, como essa fita aqui é fina, se a sua fita for um pouquinho mais grossa, aconselho dar um pontinho aqui. Se a sua fita for bem fina, igual a minha, eu acho que só a cola quente aqui vai colar bem, ó. Vou passar bastante cola e eu vou vir aqui posicionar a asinha aqui, ó. Ah, pessoal, lembrando que a medida que eu passei aí da fita pode ser um pouco menor, ó, porque ficou sobrando aqui, ó, um pedacinho. Bem pequenininho, tá vendo? Eu vou cortar aqui o excesso pra não aparecer fita aqui. Tá vendo? Puxei aqui, eu vou ir passando cola bem passadinho aqui, gente. Ó, se quiser dar uma erguidinha aqui, passo uma gotinha de cola aqui. Ó, uma gotinha de cola aqui, uma de cada lado. Bom, então aqui o nosso chaveirinho está pronto. Se você quiser deixar essa correntinha aqui um pouco menor, você pode, tá bom? Fica ao seu critério, tá bom? Então, eu vou vir aqui colar o bracinho, assim, pessoal, ó. Você cola os bracinhos, assim, ó, ajuntando eles, tá? Pra se você quiser colocar um tercinho aqui, é só dar um pontinho com uma linha, ou até uma gotinha de cola quente aqui, já prende o tercinho aqui. Eu trouxe de ideia pra vocês essa plaquinha de acrílico que vende nas lojas de artesanato. Ela tem 4 cm. Você pode também estar colando o anjinho assim, gente, tá bom? Na plaquinha, ó. E vai ficar uma lembrancinha super linda também, ó. Sem ser chaveiro pra pessoa enfeitar algum lugar, né? Então, gente, pra fazer a aura do anjinho, eu vou utilizar essa fita aqui. Eu não sei, gente, como que é o nome disso. negócio, é... Esqueci o nome desse negócio aqui. Mas é um negócio firme, né? E dourado. Ó, eu vou medir. Vou calcular aqui no meio da cabeça dele. Vou dar a volta aqui, ó, na cabecinha. Ó, encontrou aqui passando um pouquinho? Eu já vou cortar. E o que que eu vou fazer? Ó, com a linha da cor do cabelo, eu vou prender, dar um pontinho aqui, gente, e prender essa fita aqui, tá? Bom, ó, se você gostar de deixar a argolinha solta, né, ó, se você for colar, assim, um anjinho, é, não tem problema. Pode deixar assim mesmo, né? Que aí já arruma assim mesmo. Mas agora, se for chaveiro e você não quiser que esse negócio fica saindo assim, aí, o que que eu vou vir fazer, ó? Eu estou com a agulha, né? Aqui atrás, já preso, que a gente já prendeu lá atrás, eu vou vir aqui, ó, passar pra frente. Vou sair no meio dessa fitinha. Ó, sair no meio da fita, faço, entro de novo aqui na fita, gente, já saio aqui em cima, ó, no cabelo aqui mesmo. Nesse, no caseado aqui mesmo do cabelo, ó. E já vou fazer aqui um nozinho e já finalizar. Pronto, e assim tá pronto o nosso anjinho, tá bom, gente? Simples. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. fiquem ligadinho aí sempre na comunidade que vai ter bastante novidade pra vocês, tá bom? Ah, e se você tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa um like pra me ajudar que o canal tá começando agora, tá bom, gente? Então, até isso. Até os próximos vídeos. Tchau.